Oi, eu sou a Paginion! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo de Dresden Impressa que hoje vamos fazer um desafio que tá super em alta na gringa, que basicamente o Pinterest vai escolher o meu outfit eu vou pesquisar o tema do Pinterest e o outfit que mais me chamar a atenção eu vou fazer na partida então hoje eu deixo seu like e bora lá! Ok, bora lá, gente! O tema é Academia e eu pesquisei aqui, apareceu uma inspiração bem interessante que vai tá aí na tela pra vocês, que basicamente ela tá com uma calça de couro marrom Gente, eu ainda tô aprendendo a jogar esse jogo, então eu não tô muito boa pra fazer os looks mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui pra vocês, ok? É, tá bom! Então vamos lá, deixa eu ver, eu acho que eu vou ficar, eu não sei se eu pinto ou se, acho que eu vou pintar acho que fica mais interessante, vou colocar esse tom mais escuro aqui e basicamente Academia é uma coisa mais acadêmica, parece que é Academia, gente, mas não é tá, eu preciso achar uma blusinha ali que ela tá por baixo, mas eu percebi que é uma blusinha meio que social que ela tá então a gente precisava achar alguma coisa, deixa eu dar uma olhada no vídeo Gente do céu, meu celular escorregou aqui, misericórdia, ok eu acho que tem alguma coisa aqui, ah, sabia que tinha tá, deixa eu ver, aqui a blusa que ela tá por baixo é branca tá, agora eu preciso saber a cor desse esse aqui ela tá com uma coisa meio estampada de xadrez, né, que é bem cara desse tema da Academia deixa eu ver, gente, eu acho que esse aqui fica interessante ou será que esse não, esse aqui tá muito fechado acho que eu vou ficar com aquele mesmo, gente, porque acho que ele fica mais bonitinho tá, depois eu tô pensando, ai, também tinha esse, mas é mais um corset que eu queria mesmo um corset não, esqueci o nome, gente, colete tá, eu preciso de um casacão, eu não sei se eu vou achar, mas eu precisava de algum tipo de casacão comprido mas o pessoal tá fazendo uma sopa bonita já gente do céu, tá, deixa eu colocar aqui que eu preciso daquela boina essa aqui mesmo, ok, deixa eu ver, ela tá com uma boina, ah, marrom mas eu vou colocar da cor aqui do negocinho porque eu acho que foi mais interessante deixa eu colocar aqui marrom marrom e assim, tá ótimo gente, eu tenho que pintar meu corpo agora que eu lembrei misericórdia, calma deixa eu colocar aqui, acho que eu vou colocar uma pele mais assim pra ficar interessante ok, eu percebi que ela tá com uma bota agora qual bota? acho que se eu colocar essa aqui vai ficar interessante ela tá com uma bota preta, gente, então eu vou colocar aqui todos os detalhes pretos ok ela tá com uma cinta vou colocar essa aqui, gente, acho que não vai precisar pintar na verdade, acho que eu vou pintar de marrom aqui, ó sei lá, só pra dar um detalhezinho tá, gente, eu ainda preciso do casaco porque ele é um ponto forte do meu look e eu preciso de cabelo, misericórdia gente, eu tô achando que eu não vou achar um casaco bom, hein vou ficar sem por enquanto, qualquer coisa a gente inventa outra coisa vou fazer uma make aqui, gente a menina do Pinterest já tá com óculos gente, de make, eu geralmente não sei o que fazer, sabe eu só vou fazendo o que me chama atenção aqui e é isso eu acho que tem que ser uma boca bem delicada eu não sei se eu conseguiria fazer alguma coisa meio marrom ah, esse aqui eu achei interessante ou um rosê, quem sabe não tá combinando, não tô gostando, gente eu não fico sem o meu blush aqui, deixa eu ver se eu consigo avermelhar mais, não eu pensei que tá muito, gente ah, vai ser assim, eu gostei, gostei tá, preciso de um cabelo urgente meu Deus do céu, socorro tá, o cabelo dela é bem curtinho, gente ah, esse aqui eu acho que vai ficar muito bonito vamos colocar em um tom bem marrom escuro assim, gente eu queria fazer umas mechas um pouco mais diferentes ai, calma, eu gostei pro primeiro esse pro outro esse, calma será que ficou bom, gente? eu não sei se eu gostei eu não sei se eu gostei ou vou deixar tudo marrom mesmo acho que vou deixar tudo marrom vai com uma mechinha assim ah, acho que uma mechinha assim fica interessante não, não gostei calma gente do céu, socorro calma, é esse aqui que eu tô usando aqui, pintei ok deu tudo certo, gente deu tudo certo tá, eu precisava de alguma coisa de livros onde é que tá aqui os livros, gente? eu sei que tem uns livros eu acho que eu vou colocar uma luva será que fica legal, gente? será que fica legal se eu colocar uma luva assim? gente, eu achei diferente mas eu não gostei eu não gostei calma o óculos eu preciso do óculos ela tá com o óculos preto óculos preto, ok gente do céu cadê aqueles bendito livros? socorro se eu colocar ah, se eu colocar isso aqui, ó também vai ficar interessante colocar marrom escuro assim, gente quem sabe? ah, sim perfeito, perfeito eu precisava dos livros onde é que estão aqueles livros? eu sei que tem um livro em algum lugar mas eu perdi ah, gente tentei faltou a bolsa faltou o casaco faltou os livros ó, gente essa aí que bonitinha que ficou ah tá, eu vou dar duas estrelas, gente vou dar duas estrelas mas, comparando com o do Pinterest ficou bem parecido até, gente eu gostei é... eu acho eu acho que não ficou muito bom não, gente eu vou ser sincera eu vou deixar uma estrela não tá muito academia mentira que colocar a Melanie gente, faz sentido porque o K-12 é uma escola mas assim, gente eu acho que dava pra ter guardado pra outro tema essa eu acho que dava pra ter guardado pra outro tema acho que não rolou muito e lá venho ó gente até que eu gostei do meu look, hein fazer aqui uma uma posezinha ok deixa eu tirar agora gente, eu gostei do meu look o que vocês acharam? ai meu Deus os vencedores são eu fiquei em terceiro gente, a primeira eu não sei não gostei da primeira não achei justo a segunda até que vai porque eu achei criativo mas a primeira não gostei vamos lá pro próximo socorro, gente eu traguei de server e eu demorei um tempão pra eu achar o que eu queria fazer aqui no Pinterest porque eu não tava achando opções muito legais mas eu tenho 3 minutos e 44 então vamos lá que eu acho que eu vou conseguir eu preciso de um corset mas onde é que tá a corset? esse aqui é um corset? esse aqui é um corset não, não é o corset que eu quero gente do céu gente do céu ai, pera tem esse vestido aqui nossa, esse vestido aqui é perfeito ok tá, eu preciso saber o que é o que ai, ele pinta inteiro tá, pera gente eu vou tentar fazer uma coisa não sei se vai dar certo pera, eu preciso que esse seja vermelho vermelho escuro acho que vou de paleta, né mais fácil gente, os detalhes tem que ser preto aqui, preto ok eu acho que eu já cheguei próximo do que eu quero precisava de um vestido aqui, não tem nada? não gente do céu eu fico muito nervosa quando eu tenho pouco tempo eu fico muito nervosa mas vamos lá que a gente vai conseguir preciso de uma saia mas eu não sei se vai ter alguma saia que passe por cima disso aqui vai ter sim vai ser essa aqui perfeito ok preciso de uma meia calça branca gente, mas eu tenho um problema que se alguém que joga aqui esse jogo sabe como é que deixa essa meia calça branca ser transparente porque ela fica muito exagerada assim não sei se eu gosto assim tá, vamos colocar aqui no tornozelo que é igual a da menina que tá eu não tô vendo o sapato que ela tá então eu vou colocar o que eu quiser nossa, parecia muito grossa agora, gente coitada com a menina da foto vou colocar esse aqui que eu acho lindo, gente eu amo esse sapato inclusive eu comprei um na vida real, assim eu vou fazer o cabelo, gente pra não me arriscar porque eu tenho pouco tempo vou colocar em cabelo e maquiagem antes, né o cabelo dela é um cabelo loiro e como a gente tá fazendo com base nela, né eu vou fazer igual aqui bom, esse cabelo parece bem o dela deixa eu ver aqui, gente acho que é a cor não sei que cor que eu coloco eu não queria fazer loiro, loiro mas esse aqui vai ficar muito igual que já tava vou deixar assim mesmo, gente tá bem básico mas é o que temos pra hoje deixa eu colocar a unha a unha, eu vi que ela tá com uma unha vermelha, assim vamos fazer a make eu não sei se tem diferença fazer aqui ou lá acho que não ok deixa eu ver um olhar, gente ela tem um olhar bem simpático ai, gente, esse aqui é interessante tem um nariz marcado ali mas não dá pra mudar a cor dos olhos? não não gostei, gente olha, mas esse aqui eu acho que vai ficar mais interessante pra essa maquiagem acho que eu vou colocar assim tá, eu vou colocar essa sobrancelha assim a boca eu acho que tem que ser uma coisa bem pá, né coisa bem vermelha, assim pra combinar com o tom do look gente, mas eu nunca sei qual boca escolher vou escolher essa aqui mesmo tá, vou colocar esse aqui não tem um coração aqui ai, tem esse aqui achei lindo, gente será que a boca deixa um tom mais vermelho? pera acho que essa aqui gente do céu, eu sou muito indecisa pelo amor de Deus é, realmente tá, vai ficar esse aqui mesmo ok tá, eu precisava de algum acessório, gente não sei qual deixa eu ver aqui não, aqui não vou colocar esses brincos aqui mesmo, gente só pra pôr vou colocar esse colar aqui que eu acho que fica bem interessante se bem que ela tá com decoração mas eu acho que eu não vou achar, gente a tempo ela tá com uma coisa de princesa só que eu não conheço direito aqui os lugares então eu estou lascada eu sinto que eu já vi alguma coisa de princesa por aqui não é que eu tô doida? não sou doida aqui eu vou deixar branco e a coisinha dela é bem vermelha não era por aqui que tinha um colar parecido, gente eu não sei vou colocar essa pulseira aqui nem sei se vai aparecer mas é isso, gente não tem nada que remeta aos negócios vou colocar uma luva, gente ela não tá? não tá não deu tempo de eu pintar? não deu tempo de eu pintar mas pra quem demorou pra começar eu acho que eu fiquei boa ai, gente essa menina tá com o mesmo vestido assim acho interessante achei interessante mas achei básico, gente não sei tem alguma coisa faltando sei lá não sei mas lembrando que o meu look é inspirado no Pinterest, gente então eu não tinha muita opção de escolher o que eu ia fazer gente que saia linda essa aqui eu gostei nossa, meia poderia ter feito alguma coisa assim, né? gente, nossa não pensei não pensei poderia ter colocado um negocinho no cabelo também mas eu tava copiando o Pinterest esqueci desse detalhe já achei que tá mais voltado pro vermelho do que pra rainha de copas, gente não sei ai, gente mas eu gostei tá parecido assim agora que eu tô olhando mais tá parecendo não, gente essa aí não pelo amor de Deus parece que tá indo ali na esquina comprar um sorvete tá parecendo sabe quem? a moranguinho do kawai, gente eu não sei se vocês conhecem a moranguinho do kawai mas tá parecendo a moranguinho do kawai uh, lá vem eu gente, eu gostei do meu look ah, é só a luva ali que estragou, gente e eu poderia ter colocado a meia preta e branca eu acho que ia ficar menos legal até uma luva preta e branca, nossa ia ficar muito show mas eu gostei até, gente uh, tá bem parecida com a outra gente, a maquiagem dessa aqui tá muito bapho achei incrível o pessoal tá de branco, né? eu podia ter colocado a pele branca gente, eu não sei vocês comenta aí se vocês são assim também jogando esse jogo mas quando eu vejo os outros eu penso ah, eu poderia ter feito tal coisa eu poderia ter feito isso ah, gente acho que essa aqui ela entrou de última hora e não deu tempo de fazer deixar uma estrela mesmo ah, gente não fiquei no pódio não, mas essas aqui ficaram bem bonitas essas duas estão muito parecidas gente, eu fiquei em que lugar? eu fiquei em sexto? como assim? não gostaram do meu look? ah, gente que sem graça mas, pessoal se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar o seu like se inscrever aqui no canal use meu ser code PANDA quando for comprar Robux ou Prêmio e se vocês querem mais vídeo de Dress to Impress comenta aí que eu vou trazer pra vocês é isso e até o próximo vídeo tchau, tchau